Isso é João Lima Me enganei, mas é isso mesmo Pensei que era o amor verdadeiro Viajei na flor e era espinho E fiquei naquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, te ligando, morrendo de vontade Apoio é grave Ninguém nunca morreu de saudade Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Me enganei, mas é isso mesmo Pensei que era o amor verdadeiro Viajei na flor e era espinho E fiquei naquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, te ligando, morrendo de vontade Apoio é grave Ninguém nunca morreu de saudade Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Tô... ... ... ... ... Se inscreva no canal